E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS, mais uma vez, fazendo o segundo modo de lançamento do AGM-65D. Em vez de usar o nosso modo de pré-planejamento, vamos usar o modo VIS, que é o sistema visual, onde usamos o HUD para ajudar na localização do alvo no solo. Bora lá, como esse processo aqui de carregamento e alinhamento do Maverick é igual ao do vídeo anterior, já estamos aqui na reta final. Vamos colocar no WPN, aqui pré-planejamento, VIS, o HUD, aqui, está vendo um asterisco? Já está selecionado. Vamos só colocar uma Maverick aqui do lado direito com a letra O, se não me engano. Beleza? Então aqui, o HUD está selecionado como o sensor que vai localizar o alvo no solo. E esse quadradinho aqui, que na verdade é redondo, vai descer, quer ver? Aqui, é ele que vai localizar o alvo para nós. E aqui, no Waypoint, no solo, é onde nós sabemos onde o alvo está. Vamos continuar aqui. Vamos fazer um negócio aqui. ACMI, vamos gravar de novo. Beleza. É só mudar um negócio aqui. Facilitar a nossa vida. Beleza. Ele vai direto para lá. Vamos ver se a gente localiza o alvo aqui. Vamos colocar em SOI. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Vamos ver. Vamos ver. Beleza. O que eu fiz de errado? Auto-file. 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 Beleza. Tinha de travar no solo, né? Meu Deus. Fica muito tempo sem voar. Esquece dos controles na mão. Vamos dar um zoom aqui. Beleza. Agora sim. Desculpa aí, pessoal. Tinha de travar o sensor do Maverick lá no solo. TMS. É ruim, hein? Vamos dar um zoom aqui. Está gravando, né? Isso é o que está ensinando, né? Nossa senhora, que vergonha. Vamos atirar primeiro na estrutura maior. Beleza. Travado. Fogo. Na antena de novo. Vamos ver se a gente trava. Trava. Pegou fogo. Visual é assim mesmo, pessoal. É rápido. Olhou, travou, atirou. O problema é que o Maverick demora a chegar lá, filho. Pera aí. Já já ele chega. Mesmo assim, eu vou mostrar lá. Ele se aproximando no sistema SM. Você viu a bobeira que eu dei lá, né? Estava tentando colocar ele em só, mas na verdade o sensor estava no HUD. Então, o sensor que estava no HUD, você coloca em cima do alvo no solo. Olha lá, acertou um. O sensor que está no HUD, no solo, você tem que colocar TMS nele. Aí o Maverick aqui na tela reconhece. Cadê o dois? Olha lá, acertou o dois. Deu para ver os dois, né? Beleza? Vamos sair daqui. Vamos olhar lá no ACME. Já já volto. Ok. Estamos aqui dentro da tela do ACME, onde faz a gravação dos lançamentos. Deixa eu ver aqui. O AGM 1 já foi lançado. O 2 ainda não. Pera aí. Deixa eu adiantar isso aqui. Cadê você? Mais para frente. Ah, beleza. O 2. Deixa eu ver quem vai chegar primeiro. Ah, é o 2 de novo. O 2 vai chegar primeiro. Beleza. Vamos adiantar aqui. Esse aqui é o 2. Eu tirei na antena. Igualzinho o vídeo anterior, pessoal. Só mudou o sistema de trava, né? Por isso que eu não queria mostrar. Mas tudo bem. Acabei mostrando aqui. Faz diferença não. E aqui o 1. Disparei também no mesmo lance. Aqui o 2. Acertou lá. Observe como é que é os gráficos aqui. Tem hora que no vídeo anterior, isso aqui estava destruído. Aqui já não mostra, né? E aí, falcom o BMS. Aqui já não mostra destruído, né? Deixa eu ver um negócio aqui. No vídeo anterior já mostrava esse gráfico aqui destruído, né? E aqui já não mostra. Deixa eu ver se é a visão. Não. Também não. Também não. Também não. Tudo ok. É coisa do Falcon BMS. Aqui mostra atingindo os alvos, mas não mostra destruído. No vídeo anterior, vocês viram que estava mostrando, né? Mas isso é questão de gráfico, né, pessoal? É só uma figuração. Só para provar que os mísseis acertaram o alvo. Valeu? Até o próximo. Até o próximo.